Diário de leituras nº 2 de Fevereiro. Não sei se já repararam, mas aqui o canal tem estado um bocado em piloto automático. Quase desde dezembro. Ainda tenho comentários para responder desde dezembro. Não sei como é que vai ser agora nos próximos meses, mas não estou com tanto tempo para ir para o canal como tive noutros anos. Digam-me o que é que preferem. Preferem que eu faça menos vídeos, mas efetivamente respondo aos comentários, que eu acho que é importante, obviamente. Ou que continuo a fazer os vídeos que consegui fazer e respondo quando puder. O que é que acham que é mais interessante? Porque sinceramente nesta fase chega a alturas em que eu estou demasiado cansada para o que quero que seja. Portanto, se ler alguma coisa, ótimo. E por acaso este mês até tenho lido bastante. Bastante. Em quantidade de páginas. Bem, em quantidade de livros também, mas houve aqui alguns livros que foram tipo filhetos. Portanto, é normal que aí tenha sido bastante. Mas estou a fugir ao tema. Digam-me o que é que acham que faz mais sentido. Porque neste momento não sei o que é que faz mais sentido. Se continuar, se continuar a colocar conteúdos, como costumo fazer. Porque normalmente tento fazer uma espécie de planeamento para o mês e gravar vídeos, por exemplo, ao sábado ou domingo à tarde. E ficar com logo vários vídeos. Às vezes consigo gravar três, quatro vídeos. Depende. Depende se eu tiver um objetivo claro do que é que quero para aquele mês ou não. E por isso mesmo gostava de saber a vossa opinião. E pronto. Vamos falar sobre o que é que eu andei a ler. Patrocinado pela Olga. Que me emprestou os... Seis volumes seguintes do Living Will. Ou seja... Living Will nº 2. Nº 3. Nº 4. Nº 5. Nº 5. Nº 6. Nº 7. E vai reparar agora que estas capas têm sempre uma espécie de continuação relacionadas com histórias. Eu adorei a história do Living Will, escrita pelo André Oliveira, ilustrada pela Joana Afonso e com alguns números ilustrados pelo Pedro Serpa. Gostei imenso da história escrita pelo André. É uma história que não estou habituada a ver em banda desenhada. Normalmente banda desenhada leio coisas mais de fantasia ou de horror. E esta história muito real. Uma história sobre pessoas. Acabamos por conhecer uma série de personagens à volta do Will. E conhecer as últimas vontades do Will. E é engraçado que há aqui algumas coisas que até se podiam ligar a um outro livro que eu também estive a ler. Eu estive a ler um livro que tem personagens que são alcoólicas e que estão muito ligados àquele programa dos Alcoólicos Anónimos. Houve aqui algumas duas coisas que acabei por... Agora que estou a pensar nisso me fizeram também lembrar um bocadinho aqui o Living Will. Porque o Will quer... Quer redimir-se. E quer voltar a conectar-se ou pelo menos, se possível, justificar-se a pessoas que ele durante a sua vida magoou. Ou acabou por cortar relações com elas e dos quais até sente alguns remorsos. Porque o Will é uma daquelas pessoas que não mostra as suas emoções muito facilmente. E eu, ao longo do tempo, estava com receio que tivesse... Porque as outras pessoas também que tivessem ficado ressentidas com algumas das escolhas que ele tinha. Também descobri que... Já não sei como é que descobri isso. Acho que descobri no Goodreads, quando estava a fazer a classificação de cada um dos nomes, Acho que as cores... Acho que cada um do livro tem uma cor predominante. No caso deste número dois é o azul. E depois é sempre o branco e o preto. E isso foi propositado. E é suposto estar ligado às emoções que cada um dos livros, cada um dos... Sim, vamos chamar de livros. Quer transmitir. E eu achei essa ideia muito interessante. É uma maneira muito... É uma maneira diferente e gráfica de transmitir coisas. E que poderia muito bem ser usada mais vezes. Os números que eu gostei menos foram o 4 e o 6. Por acaso foram ambos ilustrados pelo Pedro Serpa. No caso do 4... Não acho que tem... Portanto, foi um dos que eu dei menos de classificação. Dei 4 estrelas e meia. Mas... Talvez tenha sido por parte... Por onde a história foi. A história desviou-se um bocadinho do Will para outras personagens. Eu queria que ela estivesse mais focada no Will. E... No 6 foi a mesma coisa. Sim, eu gosto mais da arte da Joana Afonso do que do Pedro Serpa. Nas capas não se nota a diferença porque as capas foram todas feitas pela Joana Afonso. É um estilo diferente. Não sei qual foi a razão de ver dois números que tenham sido feitos por outra pessoa. Mas lá terá a vida as suas razões para isso acontecer. E recomendo muito esta BD. Portanto, se tiverem a oportunidade de ler, é uma história bonita. É mais fácil de ler se tiverem todos os fascículos e puderem ler o mais de seguida possível. Não que não se perco fio à meada da história. Mas pode-se perder detalhes de um livro para o outro. Mas recomendo. Li estes 6 filhetos para o projeto da Silvéria de 24 horas. Um livro. E foi as únicas coisas que eu tenho a ler para 24 horas um livro. Porque os outros livros que eu li foram quase todos calhamaços. Tijolos. E todos pelo mesmo autor. Li o Skeleton Crew do Stephen King. Que foi um dos livros que saiu na minha TBRJar de Fevereiro. É um livro de contos. É o livro que tem o The Mist. É um livro com muitos altos e baixos. E eu acho que segar, não sei se vou fazer uma opinião. Eu já não me recordo de cabeça as estrelas que dei a todos os contos. Mas, por exemplo, há aqui um conto que eu adorei que é o The Monkey. Que é sobre... Vocês sabem aqueles bonecos de corda. Um macaco assim com os... Agora não me estou a lembrar do nome do que é que ele toca, mas... É absolutamente brutal. É um conto de terror. É muito, muito bom. Gostei muito do Mrs. Todd's Shortcut. Que é uma senhora que está obcecada por... Encontrar o caminho mais rápido entre o sítio onde vive e uma cidade. Lá perto. Portanto, talvez a cidade principal. Depois o The Jaunt. É um conto de ficção científica. Em que fala sobre... Uma maneira de viajar entre planetas. Portanto, a invenção de algo que faz com que as pessoas possam viajar entre planetas. Está muito, muito bem... Desenvolvido. E depois tem, obviamente, o parte do elemento de horror. Que também está muito bem desenvolvido. Gostei muito desse. Não é dos meus preferidos, mas como... Dentro do género. Acho que funcionam muito bem. Gostei também de um que é... Word Processor of the Gods. Portanto... Sobre um computador. Sobre um homem que é um escritor falhado. E até mesmo na sua própria vida ele é falhado. Porque a mulher não quer saber dele. O filho também não. O irmão dele era um grande FDP. E... As únicas pessoas boas na família dele eram a esposa do irmão e o filho do irmão. Ele achava que havia ali qualquer coisa que... Porque é que o irmão que era um grande FDP, porque é que ele tinha algo tão bom e ele que tinha sido sempre boa pessoa, tinha pessoas tão más na vida dele. E o final é muito fixe deste livro. Depois o The Man Who Would Not Shake Hands. Este conto fez-me lembrar um bocadinho... Um... Para já fez-me lembrar uma... Uma outra história que faz parte do... Faz parte do Different Seasons. Eu tenho quase a certeza que este se passa no mesmo clube onde se passa o quarto conto do Different Seasons. O Different Seasons é aquele livro que tem o... Sean Shank Redemption, Apt Pupil e o... Qual é o terceiro? O Stand By Me. Mas a versão do... A versão escrita não é a versão do filme. E o quarto conto é um conto extremamente estranho. E que começa com pessoas a contar histórias ao lareiro num clube de... Um clube masculino, coisa limitada. E este The Man Who Would Not Shake Hands também tem... Eu acho que se passa no mesmo clube. Para alguém a contar a história sobre um homem que não... Não apertava mãos. Por uma razão muito específica. Eu acho que... Esta história não me é estranha. E isto fez-me lembrar um pouco Lovecraft. Fez-me lembrar também alguns autores daquele período do Lovecraft. O Arthur Mahan. Que foi dois que eu já li dessa época. E fez-me lembrar um pouco a vibe dos contos deles. Eu não sei porque o final... Não me surpreendeu. Fiquei com a ideia que já tinha li deste conto. Não sei como. Mas que já tinha li deste conto. Eu sei que existem aqui mais dois ou três contos que eu também gostei. Mas eu agora não estou a conseguir identificar só pelo nome quais as coisas é que foram. Por exemplo, há aqui um também muito interessante que é o Uncle Otto's Truck. Há um outro conto que eu li do Stephen King que basicamente os carros. Não é os carros. Acho que é os caminhões. Os caminhões de tiro viram-se contra os homens. Obviamente depois existe o Christine que eu não terminei de ler. Portanto, tem um bocadinho essa vibe. Um carro que se vira contra as pessoas. Não qualquer pessoa, mas pessoas muito específicas. The Ballad of the Flexible Bullet. Este é muito bom este conto. Aliás, os últimos três contos são muito bons. Este da balada The Ballad of the Flexible Bullet é sobre um escritor e sobre o seu editor. Normalmente Stephen King escreve coisas muito boas quando metem escritores. E neste caso, o escritor está obcecado com uma criatura que supostamente vive dentro da sua máquina de escrever. Entre outras coisas. E muitas teorias da conspiração. Um bocadinho chanfrado. E vai tornar o editor também um pouco chanfrado. E depois é, uns anos mais tarde, o editor a contar. Um outro autor ao jantar. A contar aquela história toda. Muito boa esta história. A última história, o The Reach. É para mim uma das histórias mais bonitas que eu já li, pelo menos recentemente, do Stephen King. Portanto, é sobre uma mulher já idosa que sempre viveu numa ilha. Nunca saiu da ilha. Nunca quis sair da ilha. E é basicamente a sua última viagem onde ela finalmente sai da ilha com um bruto nevão. E é muito bonita a história. Muito bonita. Depois li o The Stand, mas eu tive muito tempo a falar sobre este livro. Eu acho que é preferível cortar essa parte aqui do vídeo. E faça um vídeo só sobre este livro em vez de estar aqui agora durante não sei quanto tempo a falar sobre ele. Portanto, remeto para esse vídeo a opinião sobre este livro. E não sei se ainda vá cortar e fazer o mesmo para o Doctor Sleep. E depois talvez ainda vá gravar uma sobre o Skeletons Crew porque eu falei muito rápido sobre alguns dos contos. Mas eu acho que ainda tenho mais coisas a dizer sobre este livro. Eu gostei muito de alguns contos aqui deste livro. O que é que eu ando a ler? Esqueci-me de dizer há bocado com um dos livros que eu já li. Foi o Feiticeiro da Terra Média. Eu acho que é assim que eu estou... Não me lembro do título. A Wizard of Earthsea, que é o primeiro livro aqui desta tetralogia da Ursula K. Le Guin. Que faz parte da leitura conjunta que eu estou a fazer. Entretanto, vou começar a ler os túmulos da Tuan ou The Tumes of that Tuan. Que vai ser aqui ao segundo livro e que vai ser lido na segunda quinzena de Fevereiro. Se houver alguém que esteja interessado em discutir o livro, que já tenha lido ou que se querem ainda juntar, podem fazê-lo no grupo do Facebook onde estamos a discutir este livro. O que é que eu ando a ler também? E bem, continuo aqui a ler a Shirley. Por acaso agora neste momento devo estar atrasada na leitura. Mas eu queria muito terminar o The Stand e por isso mesmo não conheço. Continuo aqui também com o Willy Maxwell, So Long See You Tomorrow. Que tem estado um pouco parado. Porque é um livro que precisa de atenção. Estes contos eram mais fáceis de ler do que este livro. O que é muito engraçado porque este livro tem 135 páginas. Este livro tem 600. É mais fácil ler este livro do que ler este. Não me perguntem porquê. Eu não sei. Portanto, foi isto que eu tenho lido. Por favor, respondam àquela pergunta que eu fiz no início do vídeo. E até um próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.